Vou começar te zoando parceiro então não perde a linha Parece a senhora tweed do fuga das galinhas Você é parceiro aqui, mas não sirvo de exemplo Você consegue ser ela e a galinha ao mesmo tempo Porque o bagulho é louco, vim de The Godfather O cara colocou porque eu sou The Goodfather E quando trocadilo parceiro eu te arregaço Porque aqui parceiro você não passa de um cabaço Não parceiro você não passa nessa prova Fuga das galinhas é quando sua irmã foge da escola Tô cego no rap parceiro, mano cê me imita Cê entendeu parceiro, aqui é o conteúdo O Jão chega aqui e parça falo tudo Porque eu mando aqui e é na disciplina Tem a cara do Cesar, só faltou o conteúdo e a rima Mano cê vacilão, ela foge da escola e a sua não foge da prostituição Porque ela tem conhecimento Infelizmente parça por você eu só lamento Não parceiro, aqui é prostituição Independente também é uma profissão Cê tá ligado parceiro, é sem desmerecer Cê tá ligado mano, eu faço por valer Fazer por valer parceiro, cê é um vagabundo Serve de profissão, só no seu mundo Porque cê tá ligado aqui, cê é mané Nem preciso mais, ataca isso, cê é mané Não parceiro o bagulho aqui, cê curte a brisa Você vive em outro mundo, você é um autista Cê tá ligado mano, eu mando tipo um tchupac Depois da batalha ele para ali e cheira um crack Aí já nariz pra cheirar crack Aí pô bilhão, primeiro round foi pra conta Jão terminou, ele começa Vamos que vamos Suavidade, eu colo com a plateia Hoje eu te mato, meu parceiro E nem chamo nas ideias Porque parceiro, tô ligado, cê é da quebrada Independente, eu te mato nessa improvisada Porque é que parça, cê não tem a contradição Eu mando freestyle bom, com mó satisfação Porque é que parceiro, mano, eu vou, cê vai morrer Porque o bagulho é louco e eu a rajada de proceder Rajada de proceder, me chamo de autista É o contrário, meu som tá alto na pista Cusão, entende aqui esse trocadilho Por isso, mano, agora você Eu já atiro, atiro tipo um míssil chegando Tipo uma metralhadora semi-automática Vou na prática, desculachando aqui o meu chegado Nem adianta me olhar, parceiro, com esses olhos bugalhados Não parceiro, eu te ganho até na capela Você tá na pista, sou o caminhão que te atropela Porque é uma coisa que eu mando, eu não paro Se o bagulho, se o seu rap quebrou, mano, eu reparo Você repara, mano, cê tá chapando Na moral, parceiro, você vai sofrer o dano Porque cê tá ligado Aqui não é avulso, parça Cê tá ligado, tá maluco Não parceiro, aqui você não atua Cê tá ligado que eu sou cria, mano Cria é da rua Cê tá ligado, cê não aguenta o baque Parça, a maior defesa, mano, é o ataque Melhor defesa é o ataque Então começa a atacar Parceiro, porque aqui cê vai parar Porque a fita é foda E aqui eles ouviram Não parece aquele pato do galinho Faz barulho aí, carai Rapaziada, cês ouviram Cês tá ligado como é que funciona Pela ordem Barulho para Jão Terceiro Barulho para Gu João Gu João Gu Para aí Terceiro Terceiro Mó Climão Mó Climão Mó Climão Parceira que eu sou óbvio Não é que é o Climão É o clima do seu velório Porque hoje eu assino Seu atestado de óbito Sabe que Nessa fita aqui Eu sou mais lógico Porque Cê tá ligado Cê não tá me ouvindo Esse cara rima e fica cuspindo Porque cê tá ligado Aqui que não anula Por isso que eu até colhei com uma capa de chuva Aqui cê não manda Aqui nas respostas Eu cuspo no chão E falo que sua rima é uma bosta Cê tá ligado parceiro Eu falo tudo Usa o seu guarda-chuva Que hoje chove conteúdo Cê entendeu parceiro Mano cê é moleque Cê não representa bem Cê não manda nessa track Bagulho que eu faço Mano isso chama rap E aqui mano Eu honro tipo o Tio Peck Honra tipo o Tio Peck Eu vou na rua Cospe minha rima no chão Ela encontra merda que a sua Busão Por isso vai segurando o ataque Eu já cansei de ouvir Que você é o Tio Peck Aqui mano cê não tem o domínio Você não cospe na rua Cê cospe no seu condomínio Porque aqui parça Aqui você não atua Eu sou cria de favela Parça eu sou cria da rua Cria de favela Nada você é um sequela Cê tá ligado mano Que aqui a vida é bela Tipo o fungueiro Suas ideias não atura Só quem não é rua Que fica pagando de rua Meu parceiro Vê se cala a boca O cara chega no verso E sempre que se tá de toca Porque aqui parça Você não embrasa Porque cê fala que é rua Mas nunca saiu de casa Caralho Cês ouviram? Cês tá ligado? Barulho para cu Barulho para chão Rapaziada Vai com a mão aí pessoal Segura Mas vem aqui ó Fica aqui na frente então Que aí atrás eu não vou ver com a mão na contada Vem aqui todo mundo pra frente Vem aqui todo mundo bonitinho aqui Vamos voltar direitinho Barulho e mão pra cima pro Gu 2, 4, 6, 9, 7, 8, 9, 10 Melhor contar quando se não levantou 16, 17 É mãe, não tem 30 ninguém É isso, 17 Barulho e mão pro alto para jão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Luiz tá na próxima